Bom, já tem um tempinho que a gente não grava vídeo, anda meio sem tempo, mas a gente comprou um presentinho para eles e a gente vai mostrar aqui para vocês. Vem cá, Pan, vem cá, Rory. Vem ver o presentinho de vocês, vem. Vem cá. Cadê o presentinho, mamãe? Mostra o presentinho aí, mostra. Pronto. Pandora ficou doido agora. Meu Deus. Aperta aí, amor. Cadê a cara da Pan? Meu Deus. Agora o outro, Kevin. Mostra o outro. Segura esse aí, mostra o outro. Vamos lá. Não, segura. Põe o outro dando mexendo o outro. Pandora tá desesperada. Primeiro põe para fora. Tira. Pode tirar. Tira. E faz um movimento lá. Vai, balança. Joga o macaquinho para um deles e a bolinha. Vai. Combat tonight. Já mamãe, tô mostrando. Meu Deus. Pandora tá muito desesperado. Eita, bravão. Vai, amor. Já isso aí para ela, dá isso aí para ela. Vai, pronto. Deixa eu tirar esse pedidoinho. Pronto, pronto Agora o brinquedo do Baby Esse é da Pan Agora o do Baby, do Baby, Pan O ursinho do Baby Que ele é mais cuidadoso Ele não sabe se pega, não sabe se morde Faz alguma coisa, olha Macaquinho Pan, Pan Dá aqui o teu Rory, vai pegar teu macaquinho Oficialmente esse macaquinho é teu E oficialmente esse brinquedinho Que eu não sei o que é É da Pan Ela ama bolinha, Pan 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 Adora bolinha Baby Aperta lá no macaquinho dele Mostra aqui o macaquinho Baby, mostra o macaquinho Deixa eu mostrar o macaquinho Não quer Bom, a bolinha da Pan É só fazer esse movimento Bom, ela já quer Não quer mais que eu use O macaquinho do Rory É isso aqui Eita Pan, tua bolinha Oi mamãe É minha bolinha Tu pensa que é um ovinho Que vai sair um bebezinho Daí é Olha baby O macaquinho Já brincando Com o bichinho dele Baby Não vai destruir o bebê Baby É um bebê Agora aproveitar Que ele largou o macaquinho Onde é que é a perna? Ele faz som aqui Ele faz som também Na mãozinha E na patinha Eu acho que E é isso Um brinquedinho diferente Para eles De todos Que a gente já trouxe Um abraço A Pan gostou tanto Do brinquedo dela Que ela colocou No meio da ração dela E aí E aí E aí E aí E aí